É, pessoal, chegou a hora de dar tchau pra mais um lugar. E depois de dois meses morando no pré-á, essa vila que nos acolheu, que passamos tantos momentos bacanas que nunca vamos esquecer. Tá doendo, tá doendo de ir embora. Mas nesses quase dois anos, vivendo em vários lugares do mundo, aprendemos a dar tchau. Ou até logo. Nessa caminhada já conhecemos tantas pessoas, tantos lugares, já vivemos tantas histórias. E aqui no pré-á não foi diferente. Moramos no mesmo prédio que nossos amigos. Amigos esses que conhecemos na estrada em 2021. E esse tempo aqui só nos aproximou. Sabemos que essa amizade não vai acabar e que faz parte de dar um até logo. Eles vão seguir aí desbravando esse mundão. E nós vamos pra Bahia, esse estado que tanto amamos. E vamos escrever mais um capítulo da nossa história. Mas antes de viver um novo, é hora da despedida. Nosso último rolê, né? Rolê aqui no pré-praia. Vamos assistir o pôr do sol juntos. Bora lá. Mais um pôr do sol pra conta. Mais um. Foram tantos, né? Três estados. É, três estados que a gente assistiu aí o pôr do sol. Lá no Rio foi o último, né? Que a gente assistiu. Foi. Foi no Rio. Foi muito legal. E aqui, nossa, várias vezes, né? Direto a gente tá indo. E pessoal, como que é pra vocês se despedir assim dos lugares? Cara, pra gente sempre é normal. Tá se tornando normal, né? A gente já tá aqui há cinco meses. Faz tempo que a gente não se despede. Mas vai ser mais triste pra gente se despedir de vocês, né? Eu espero que a gente se encontre lá na Bahia. Vai que a gente vai pra Bahia. Sim. Quem sabe? Eu acho que a gente vai se ver ainda. Preazinho querido no meu coração. Então, vai sentir falta? Sentindo falta do Preá. Ah, chora, né? Preá, quem chega vai se apaixonar. Tem o pessoal descobrindo o Preá aí, cara. Tem, uma galera chegando. Tá crescendo muito, tá tendo várias construções aqui. Dá pra ver atrás de ti aí. É verdade, ó. E nós mostramos esse shopping aqui várias vezes, construindo. Agora tá pronto. Na hora que nós vamos embora. Aí tá pronto, vai rolar aqui na inauguração também. Ontem teve algumas coisas. Eita! O Preá tá crescendo muito mesmo. E nós vamos sentir saudades. E é hoje o dia da viagem. Tá uma zona ali. Eu tô arrumando. E olha o que a gente recebeu aqui. Visita. Nada de muito bom, mas tem um bolo. Tem um bolinho. Eles trouxeram pra despedida. Nossa, tá muito gostoso. Eu já tô terminando meu bolo aqui, ó. Bolo de laranja. E ainda um cafezinho que eles fizeram. Um cafezinho especial. Tinha que ser especial, né? Vamos ter um cafezinho aqui no Preá. Renata, vai sentir saudade? Eu vou. Vai que eu vou. Já falei. Hoje a gente acordou já no Albed, né? Pra falar a verdade. Alguma coisa dizia que não iria ser um dia 100% feliz. Mas a gente tem, a gente vai se reencontrar. Vai. Vai. E breve. É, vai falar o que vocês pensam. Sim. Aí chegou a hora de pegar aquela mochila pesada e partir, né? Pro novo destino. A Elisa vai na frente. Ela vai pra Bahia. Agora vai eu, Daniel e a Renata levar ela pra Jijoca pegar o ônibus. Pra Fortaleza, pra depois ir pra Salvador. Nossa, que copéia. Pelo menos o Volt de Fortaleza e Salvador é direto. É, e é rápido também. Não dá tempo nem de dormir, né? Não, mas depois lá em Salvador eu vou pegar ainda mais uma condução, que eu nem sei como que funciona, pra ir até Embaçaí, que a princípio é meu destino, né? Onde eu vou procurar lá as casas. Até onde se sabe, né? É, onde se sabe. Eu não sei direito. Fechei o hotel agora, gente. Fechei um hostel, na verdade, agora. Antes de sair. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Não sei se a gente vai achar a casa, né? Que a gente quer. Não tá tão no improviso que a gente sabe pra gente vai, né, cara? Mais ou menos, né? É uma pesquisada por alto ali. Mas, sim, a gente não conhece Embaçaí. Nunca fomos pra lá, né? É perto ali da Praia do Forte. Então, vai ser uma novidade. Vamos ver. A parte boa que a gente gosta é da Bahia, né? É, a gente ama Bahia. E aí eu vou mandando tudo pro Daniel e ele vai escolhendo junto comigo, mas a distância, porque ele não vai poder ir agora. Não é isso. Mais uma vez. Mas daqui uns dias, né? Menos de uma semaninha aí nós vamos estar juntos. Cara, mais um vídeo de você me abandonando, hein? Mais um vídeo, né? Ai, vamos, que não é agora ainda. Calma, a gente vai lá pra Jijoca e depois eu pego um ônibus. Lá em Jijoca a gente vai se despedir. Aí vai ser um show de despedir de três pessoas. Vai ser. Ai, 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 vamos. Chegamos. É a hora da despedida agora. Vamos, vamos, estamos indo. É, estamos indo. Eu estou indo, né? Meu ônibus ali, ó. Não. Vocês vão voltar, né? O Daniel tá aqui com a minha mochila, ó. Tá me ajudando até o ônibus ali. Vamos colocar lá no ônibus. Música Já tô aqui no aeroporto agora às cinco e meia da manhã. Cheguei aqui às cinco e quinze. Vim o caminho todo dormindo. Eu tava muito cansada. Apaguei no ônibus. E chegando aqui eu já fui direto ali no guichê pra ver se eu conseguiria antecipar o meu voo. Aí eles me informaram que só a partir das oito e meia eu consigo fazer isso. Tentar, né? Fazer isso. Não sei se eu vou conseguir. E o meu voo é só duas e meia da tarde. Então se eu não conseguir mudar, antecipar, eu vou ter que ficar esperando aqui até as duas e meia da tarde. E eu já tô começando a ficar com fome. Eu vou tentar procurar alguma coisa aqui depois pra comer. E vou esperar esse tempo, né? Umas três horinhas aí pelo menos. Até abrirem ali pra eu ver se eu consigo mudar o meu voo. Agora já é quase nove horas da manhã. Eu tô aqui na praça de alimentação do aeroporto. E eu tô morrendo de fome. Tá tudo muito caro. Eu achei um pão de queijo ali, que era uma bandejinha com oito pães de queijo por vinte reais. E eram uns pães de queijo muito pequenininhos. E o maior, que nem era tão grande assim, era pequeno também, tava oito reais a unidade. Gente, muito caro. Não tô achando nada. E alguns restaurantes ainda estão fechados. Então tem poucas opções. Tem um McDonald's aqui na frente. Aí tem mais uns dois, três ali abertos. Tudo muito caro. Eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou esperar mais um pouco. E eu tô com muita fome. Ah, também já fui ali embaixo tentar mudar a minha passagem. Ver se eles conseguiam adiantar. Mas eles explicaram que não tem como, porque só tem um voo por dia, né? Voo direto de Fortaleza, no caso, até Salvador. Que é o voo que eu vou pegar, inclusive. Então, tinha um outro voo pra onze horas da manhã. Só que vai pra São Paulo e chega oito horas da noite. Sendo que eu vou chegar quatro e pouco da tarde lá em Salvador. Então não compensa. Eu vou acabar esperando aqui até duas e meia, que é a hora do embarque. E é isso. Vai ser bem cansativo. E eu vou ter que achar alguma coisa aqui pra comer. porque senão eu vou morrer de fome. Preciso de papel? Ah, não. Ah, tá. Obrigada. Ah, você tem molho? Obrigada. Não é nada saudável essas batatinhas, mas foi o mais barato que eu encontrei. Foi quinze reais e é grandona. E mata a fome, né? É batata. Então, é isso. É o que tem pra hoje. Hum, eu tô com muita fome. Então, tenho certeza que eu vou comer tudo isso daqui. Rapidinho. E como vocês podem ver, eu tô com umas olheiras enormes. Tô muito cansada. E a viagem ainda vai ser longa, porque chegando em Salvador, umas quatro e pouco da tarde, eu vou ter que ir pra Embaçaí, que eu não sei direito ainda como eu vou fazer, como é a condução, como funciona. Fica mais ou menos, dá uma hora e meia mais ou menos de viagem até Embaçaí. E amanhã eu começo a procurar a casa. E eu vou confessar pra vocês que eu tô bem preocupada. Tô procurando aqui, tô falando com o pessoal. E não sei se vai dar certo. Tomara que sim. Eu espero que sim. E que dê certo rápido, né? Porque eu fechei um hostel pra mim só dois dias. Então, nesses dois dias, eu tenho que achar alguma coisa. Se eu não conseguir achar por ali na região, eu devo ir pra outro lugar. Não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, vai dar certo. E a nossa intenção agora é ficar seis meses. Então, nós vamos fechar um contrato aí de seis meses. Por isso que eu tô bem preocupada também, por isso que eu tô indo na frente, porque o Denner tem reunião todos os dias, um trabalho com os horários certinhos e tal. Então, não tem como ele ir procurar a casa. Então, por isso que eu tô indo na frente. E tomara que dê certo, que a gente encontre essa casa, que a gente consiga fechar esse contrato. Enfim, queremos uma casa aí com pelo menos dois quartos. Ai, tomara que dê certo. Já passou um tempo, eu até dormi aqui, que eu tava morrendo de sono, dormi na cadeira mesmo. Agora é duas horas da tarde, já vai começar o check-in, eu já vou entrar pro avião. E chegando lá em Salvador, eu consegui uma carona. Tem um grupo no WhatsApp que eu participo, que eles oferecem carona, carona remunerada, é 20, 25 reais, que é o mesmo valor da condução, né, de Salvador, pra Imbaçaí. Então, eles cobram esse valor. Então, quem tiver de carro e tiver indo pra Imbaçaí, dá carona também. E aí, eu achei um rapaz que vai passar ali pelo aeroporto e vai me dar essa carona, eu vou pagar, né, pra ele. E é isso, tô ansiosa e tô ansiosa pra conhecer a Imbaçaí também, porque a gente não conhece ainda, né, como o Preá também, nós não conhecíamos e gostamos muito. Aí, vamos ver se a gente vai gostar também de lá. Acredito que sim. Pessoal, é o seguinte, cheguei na Bahia ontem à noite lá em Salvador e já fui direto pra Imbaçaí, onde eu fechei duas diárias, né, num hostel. Foi bem rapidinho a viagem, demorei uma hora, é 70 quilômetros de Salvador até Imbaçaí. Aí, hoje, eu acordei cedo porque eu tava muito cansada de dormir a noite toda, muito bem. Tomei um café da manhã caprichado e já saí pra rua pra conhecer ali a região de Imbaçaí. Só que Imbaçaí é uma vila muito pequenininha, diferente do que nós estávamos esperando. Infelizmente, ou felizmente, enfim, nós precisamos de uma estrutura, né, um pouco maior. Imbaçaí, realmente, é bem pequeno. Aí, eu vim agora pra Praia do Forte, onde eu tô. Aqui, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa é a praia, tem algumas crianças brincando ali, tem vários barquinhos. ali pra frente tem uma pracinha, também tem uma igreja. Eu já andei toda essa região aqui, dei uma volta, procurei várias coisas, não consegui achar nada ainda, porque, infelizmente, aqui o aluguel é muito caro. Tem uma estrutura maior, realmente, é uma vila um pouco maior, né, o turismo aqui também rola muito legal, é muito grande, tem de tudo, tem todo tipo de loja que você imaginar, mas o aluguel tá caro pra gente fechar aí por mês, e nós queríamos, como nós falamos, né, fechar um aluguel de seis meses é impossível nessa região. Então, nós estamos pesquisando ainda esse lado aqui pro lado norte da Bahia, e vamos ver se a gente acha alguma coisa. Na Bahia, a gente vai achar alguma coisa, eu tenho certeza. nós queremos uma região que tenha praia, né, então pode ser aqui pro norte da Bahia ou pro sul da Bahia. Pra quem acompanha o nosso canal aí desde o começo sabe que nós moramos na Bahia quatro meses, né, no comecinho ano passado, e moramos em Arraial da Ajuda, lá no sul da Bahia, também em Itacaré, e foi muito legal. Então, vamos ver alguma casa nós vamos achar, daqui uns quatro dias o dinner chega e vai ficar mais fácil também, assim, juntos nós vamos encontrar alguma coisa. Desci agora aqui embaixo pra ficar mais perto do mar, vou andar uma caminhada, andar um pouquinho lá pra frente, infelizmente eu não posso entrar porque eu tô de tênis, calça, não vim preparada pra isso. Eu vim realmente pra procurar casa, né, até vou voltar ali pro centrinho da cidade pra dar mais uma olhada pra ver se eu acho mais alguma coisa, e estamos querendo, eita, bateu uma onda forte aqui, estamos querendo e procurando aí algo até mil e quinhentos reais com dois quartos, tenho certeza que uma hora a gente vai encontrar em algum lugar aqui da Bahia. Então é isso, galera, que no próximo vídeo já teremos boas notícias, e o dinner também já vai estar aqui na Bahia, vai ter muito vídeo aqui na Bahia, não esquece de deixar o seu like que ajuda bastante, eita, pega! Tchau, tchau.